Eu tinha 19 anos, não tinha muita perspectiva de trabalho, tá ligado? E o exército, ele meio que tinha uma parada que se você ficasse, se você sobrevivesse lá o ano de recruta, você poderia virar um soldado engajado e aí você começava a ganhar, se eu não me engano, na época era 20, 30, é, por volta de 20% a mais do que o salário mínimo. Então era só você não ser horrível. Era um ano de estágio, você tá me falando o seguinte, você entrava um ano de estágio pra você ser efetivado, era uma empresa. É isso. Então era uma empresa. Então no caso assim, você é um dos poucos que eu conheço assim, da minha bolha, que foi querendo entrar no exército, tipo, eu quero servir o exército. Nossa, no meu ano, entraram 76 no meu recrutamento em 2004, em 2004 no meu quartel tiveram duas turmas, a A e a B, eu entrei na A, galera mais velha. É, 76 e depois mais 50 e tantos. Dos 76 que entraram comigo, com os outros moleques acabei não tendo muito contato, mas dos 76 que entraram comigo, só um não era voluntário. O resto era tudo voluntário. E ele era muito triste, esse cara. Cara, ó, esse moleque é porque, dá pra entender porque ele não era voluntário. Ele era, dos moleques todos lá, ele era o único que morava em Ipanema, na Rainha Elizabeth, entendeu? Boyzão. Boyzão, pá, skatista, não sei o que. Eu acho que ele foi, ele acabou servindo de raiva, porque ele deve ter feito raiva alguém lá e os caras botaram... Isso eu queria saber, o que você falou, o cara que põe a calcinha rosa lá, isso daí também não estimula o cara a falar, quer saber, irmão, vou botar esse maluco aqui pra dar um... Tem essa coisa meio... Não, sabe por quê? O soldado que dá muita alteração, o soldado que dá muito problema, ele é um problema pro quartel. No ano que eu servi, ó, tinha uns caras que... o cara fugia, o cara tinha que fazer uma merda de dia. Tipo, sei lá, cara, tive de tudo, cara. Tinha um cara que roubava a comida do rancho, o rancho é a cozinha, tinha o cara que ia pro terraço com uma maconha, tinha os caras... Uma maconha no exército? Esse cara é... Não, esse cara é doido. Não, esse moleque viveu o período inteiro preso, pô. E é o Monarque hoje. Essa é a história do Monarque, foi assim que vocês conheceram, fazia um flow lá. Esse código, a verdadeira história de Monarque. A verdadeira história do povo. Não, assim, mas tinha de tudo, ó, pra você ter uma ideia, esse moleque do... Teve um moleque que ele... ele trabalhava no rancho, na cozinha, e o rancho tem lá o paiol, que é onde guarda comida, guarda uma porrada de coisa, uma geladeira gigante. É um frigorífico de mercado, grandão, no meu quartel era assim. O frigoríficuzão. É... O moleque... Aí esses moleques, eles tinham acesso ao paiol e pô, 150 reais de soldo, né? O moleque, certo dia, quebrou a mão, ou o pé, sei lá, alguma parada, ficou no hospital um tempo, porque assim, o exército tem um bagulho que se você se quebra lá, eles não podem te mandar embora. Eles têm que te devolver pra casa do jeitinho que você chegou. Tá ligado? Peraí, peraí. Isso daqui já é uma coisa maravilhosa. Como assim? Se você quebrou a perna... Se você, no final do teu período de soldado efetivo variável, que é o recruta, pra virar o núcleo base, que é o engajado, o cara que fica lá sete anos, se no final do teu período de variável, tu se quebra e tem que ficar X tempo internado, ou alguma coisa assim, tu acaba sendo engajado também, entendeu? Pelo menos no meu ano era assim. Tô falando de, porra, dormir quatro horas de final. Porra, dormir que tu é efetivado, porque tu se contundiu. Basicamente. Vou contratar um jogador que também... Tu é efetivado... Ou seja, o exército hoje é uma porrada de cara que tá sem brava. É uma mãe, né? É uma mãe, o exército é uma mãe. Cara, mas qual que é a verdadeira função de soldado hoje em dia? É fazer cri-cri e pintar meio fipo. Pronto, temos um corte aí, fudeu. Fala, galera do exército, estamos juntos. Mas era, foi isso que eu fiz um ano. Eu fazia, ó, eu era do batalhão, não, era bateria de comando e serviço, que é, comando e serviço é quando você tá ali pra servir o quartel, sabe? Que é, por exemplo, eu não sou da área de informática, eu não sou da área de saúde, eu sou da comando e serviço. Comando e serviço cuidava, no meu quartel, basicamente do forte. E a estrada do forte, ela tem 800 metros de subida. E tinha visitação nos finais de semana. O que eu tinha que fazer todo final de semana? Arrancar matinho do meio do paralelepípedo e pintar o forte. Era isso que eu fazia, pô. Quando eu não tava arrancando matinho nem pintando forte, tava pintando meio fio, tava ali barrendo as paradas. Tá, cara, arma na mão é outra história, só, só, eu só, no meu quartel só tinha um posto armado. E eu me fudia porque eu era desse posto armado porque eu fui o melhor atirador do meu ano. Fala dele. É, a gente foi fazer um treinamento no campo e tinha que dar uns tiros de fuzil, lá tinha uma instrução de tiro de fuzil. E eu fui o melhor de todos, eu consegui, não era muito difícil, era só acertar o alvo, todos os cinco tiros, tá ligado? Eu fui o cara que acertou os cinco tiros no alvo. Sim. O único que acertou os cinco tiros no alvo. O de Parnema tava lá fumando um beco. Pior que nem foi ele, esse moleque acabou sendo um bom soldado. Mas, é, não foi ele que era o moleque maconheira. Cara, teve de tudo, cara, teve de tudo. Não, eu tinha até que entender, pra construir na minha cabeça aqui, porque eu tenho uma linha do tempo. Tá, você entrou, você, eu queria entender, você tava falando agora do paiol, a porra toda. Ah, é, esse moleque aí, ele roubou um, ele roubou um peção de carne, guardou no carro e se quebrou. Aí, aí, dois, três dias depois que ele já nem ia mais no quartel, o vagabundo vendo pingar alguma coisa que parecia a sangue da mala do carro do soldado. Quando o vagabundo abriu achando que tinha um corpo, tinha um peção de carne mesmo, que o moleque tinha roubado do paiol. Cara, mas assim, igual a esse teve muito, pô, esse moleque guardou no carro, teve um moleque guardou no armário, pô, do alojamento. E sumiu um tempo, caralho. Não, você tá falando o seguinte, que o exército é praticamente uma seleção de pessoas que estão desesperadas pra conseguir uma grana, né? Elas entram lá, assim, totalmente sem base, às vezes sem nenhum núcleo familiar, então é uma porrada de desajustado, né? De alguma maneira que o Estado, ou seja, o exército, ele vai dar as regras e acaba beneficiando também, né? Acaba melhorando a vida dessas pessoas, ou não? Então, tem, só tem um tipo de, tá bom, vamos lá, vamos ser bonzinhos e imaginar que tem dois tipos de gente que quer ser soldado. É o cara que tá fudido, ele quer ser soldado, e o cara que gosta muito da ideia do exército, quer ser soldado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri